Hoje, que nome que você já pensou em dar pra ele? Eu não quero o nome do meu pai. Não, barriga de ovo não! Barriga de ovo é o nome do coelho. Como é o nome do coelho? Barriga de ovo. Barriga de ovo! Posso ver se tem barriga de ovo? Nem pense de colocar o nome do meu pai, Rodolfo não. Sem ver. O nome do seu pai Rodolfo? Não! Ô, Giovane, é uma barriga de ovo. Semara que é Rodolfo! Vamos fazer um omelete. Vou te dizer que o tal do menino pra queimar o filme das vezes é dois minutos, né? Mulher, filha, como é que tu me faz uma dessa aqui? Vamos, seu pai! Ao vivo, em tempo real, hein? O nome do seu pai é bom. Por que, filha? Tu falou que o nome do teu pai é Rodolfo, minha filha. Teu pai vai olhar pra minha cara e vai dizer que história é essa de Rodolfo, semara. Mas calma aí, qual que é o teu nome? Qual que é o nome do pai dela? Se tu falar que o nome do teu pai é Rodolfo, a vida dela vai complicar. Não tem nada a ver com Rodolfo? Qual é o nome do papai? Vicente! Aleluia, Deus! Por que, filha?